Olá, eu sou Ricardo Ferraz, diretamente de São Paulo. O Ministério da Educação adiou o prazo para as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. No caso do ProUni, a data passou de terça-feira, dia 29 de janeiro, para quinta-feira, dia 31. Já o FIES do primeiro semestre abrirá inscrições em 7 de fevereiro, dois dias após o prazo inicialmente previsto. Ontem o MEC também adiou as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Agora os estudantes que prestarem o Exame Nacional do Ensino Médio têm até domingo, dia 27, para se inscreverem nas universidades que utilizam o Enem no processo de seleção. A divulgação das notas de corte do SISU serão atualizadas apenas uma vez por dia, à meia-noite, e não mais quatro vezes por dia, como vinha ocorrendo. As mudanças foram implementadas porque o alto número de acessos sobrecarregou o sistema do SISU. Vamos à Brasília, onde o repórter Pablo Mundim traz informações sobre a agenda do presidente da República. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que acompanham a NBR e a TV do Governo Federal. O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva de ministros chegaram à Brasília na madrugada de hoje, às quatro e meia da manhã, depois de participarem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. No desembarque na base aérea de Brasília, o presidente Bolsonaro foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E já pela manhã, o presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, aqui no Palácio do Planalto. E no começo da tarde, a agenda foi com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Neste momento, o presidente está reunido com o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz. E daqui a pouco, às três e meia, o presidente e o ministro recebem o governador de Rondônia, Marcos Rocha. E a gente vai agora, ao vivo, para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, falar com a Gabriela Noronha, a nossa repórter. Gabriela, quais são as novidades que você tem para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Pablo. Uma boa tarde a todos. Olha, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes, recebe hoje aqui no Ministério, em Brasília, a imprensa, para falar sobre as ações do Ministério nos primeiros 100 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. Neste início aí de governo, Marcos Pontes deve priorizar a instalação de centro de testes de dessalinização, de tecnologias de dessalinização, que é o processo que remove o excesso de sais minerais da água, tornando-a potável, ou seja, apropriada para o consumo. Neste primeiro momento, o governo vai mapear as tecnologias em sistemas de dessalinização nas condições de operação no semiárido. Além disso, o Ministério também vai promover a interação entre universidades e escolas da rede pública para o ensino de ciências. Essas duas ações fazem parte das 35 metros prioritárias que foram divulgadas nesta semana pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E olha, Marcos Pontes deve tratar aqui hoje também com a imprensa sobre a viagem oficial a Israel e também a realização do primeiro Fórum Nacional de Rádiofusão. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na TV NBR, a TV do Governo Federal.